Nós estamos de volta e agora vamos mostrar para vocês como estamos nos preparando para mais uma viagem lá para o deserto do Atacama, a Expedição Atacama 2015, que estaremos iniciando a partir do dia 26 de dezembro, um dia após o Natal. Então eu quero mostrar para vocês, amigos do Giro do Mundo, uma das principais atrações lá do deserto do Atacama, que são os geysers del tátil. E para conhecer os geysers del tátil, lá no Atacama, você tem que levantar bem cedo, ali por volta de 4 horas da manhã, porque a parte mais bonita realmente, para você ver o fenômeno acontecendo por inteiro lá, é logo no início da manhã, nos primeiros raios do sol, onde você vê as fumarolas que chegam até 10 metros, mais ou menos, de altura, no contraluz do sol nascendo, que realmente dá uma imagem espetacular. E ali, é claro, fica o friozinho da manhã, porque você está a 4.300 metros acima do nível do mar. Então é recomendável, claro, quem vai fazer esse passeio, agasalhar-se muito bem. Nós já tivemos lá a oportunidade de, em várias vezes que estivemos nesse lugar maravilhoso, atingirmos lá, sentimos temperaturas lá com 8 graus abaixo de zero no início da manhã, logo que o dia nasce. Depois as coisas vão melhorando em termos de temperatura e você vai podendo curtir bastante essa atração, que realmente é maravilhosa lá no deserto do Atacama. Vamos então iniciar mostrando para vocês um pouquinho da nossa chegada e mais alguns detalhes desse maravilhoso lugar lá no deserto. Assistam! Música 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 Como vocês puderam ver, algumas pessoas ali do nosso grupo foram curtir aquela piscina de águas termais que tem ali no Gênesis del Tátil, uma temperatura ali próximo dos 30 graus, onde a pessoa se diverte curtindo realmente essa maravilhosa atração ali do deserto do Atacama. E vamos continuar mostrando um pouquinho mais para você, inclusive com alguns depoimentos das pessoas do nosso grupo que estiveram visitando este belo lugar. Vamos assistir! Estamos com o José Afonso aqui e a Vera, eles são do Rio de Janeiro e estão curtindo, moram em São Paulo, né? Estão curtindo conosco aí, nos encontramos, né? Como toda, como somos como pedras na montanha, sempre nos encontramos, brasileiro é assim. E ela é a Vera e a Vera dá junto aí também, ó. Então, olha uma saudação aí para o programa Girando o Mundo. Ai, a Vera é Girando o Mundo. Que tal, Fica? Foi as expectativas suas foram alcançadas? Superou e muito. É só vendo, não tem como, não existe palavras no nosso dicionário capaz de narrar a emoção de a gente visitar isso aqui. Não tem. Isso aqui é só vindo e vendo com os próprios olhos. É uma maravilha da natureza, realmente. Recomendo a todos que é um dos lugares que não se deve deixar de visitar antes de morrer. Ok, olha aí. Aí nós estamos com a Valkyria, mais uma integrante da expedição Deserto do Atacama 2015, aqui direto no GZ Notatio. Conta para os nossos amigos, Valkyria do Rio de Janeiro do Mundo, o que você está achando aqui desse passeio. Muito lindo, lindo, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E daí, que mais que você tem para contar? O que você está sentindo agora nesse momento? Está emocionada? A gente fica sem palavras, a hora que chega aqui. Você vem de um, a gente veio de uma cidade, a gente estava a 35 graus, mais ou menos, veio subindo, subindo a altitude, qual que é? 4.300. 4.300. Chegamos aqui a próximo de 0 graus. É, e chegamos a 3 graus ali embaixo, na hora que estava sem o sol. Agora que está mais agradável, está tranquilo um pouquinho. Agora está tranquilo, agora está, o solzinho saiu, está agradável. Mas eu não tive coragem de entrar na água. Não foi? Não fui na piscina. Você ia ser a primeira? Não fui na piscina, dessa vez eu consegui. Vamos deixar para uma próxima, para você trouxer as suas irmãzinhas, ok? Isso mesmo. Então, tá bom. Valeu, Val. Abraço. Bom passeio. Olá, nós estamos aqui com a família Vambio, que está nos acompanhando nesse grupo maravilhoso, aqui na Expedição Atacama 2015. E agora quem vai falar um pouquinho sobre esse lugar é a Maria Lúcia, né? Ela foi eleita aqui pela maioria da família para contar... Porta-voz. É, o porta-voz da família. O que você está achando aqui, Maria Lúcia, desse lugar? Nossa, é uma maravilhosa demonstração da força da natureza, né? É um negócio incrível e precisa ver para a gente perceber. Tem que estar aqui no local para poder sentir, né? Tem que estar no local. Falar não adianta, né? As fotos que a gente mostra não retratam de forma alguma. Não retratam nada do que é a realidade. É muito lindo. E no geral, até aqui, esse momento, o que vocês estão achando aqui da nossa expedição? Muito boa. A viagem é muito agradável. A viagem é agradável. O Eduardo é que é o condutor, né? O motorista, o piloto, né? Como é que está se sentindo o Eduardo aí na estrada, tranquilo? Estradas vazias, tranquilo, sem muito tráfego. Correndo tudo a mil mais maravilhas. Ok. Agora uma palavrinha aqui da Denise, né? A esposa do Eduardo. E aí, Denise? Então, a viagem está muito agradável, a natureza exuberante e vale a pena percorrer toda essa distância. Ok. E aqui, Carina? Você não vai fugir, hein? Não vai contar, né? O que você está dizendo? O que você está achando de tudo isso? Conta para nós. Maravilhoso. A natureza muito bela. É só estando aqui mesmo para perceber tudo isso. E você que é atleta, né? Correu um pouquinho lá nos 4.100 metros de altitude? Corri. E como é que foi? Qual foi a sensação? Não, foi um pouquinho, mas no final. Ok. Valeu, então. Um abraço a todos aí. Bom passeio. Obrigado. Ok. Tchau, tchau. Realmente, meus amigos, o Geyser del Tatio é, sem dúvida, uma das principais atrações lá do deserto Atacama. E você poderá conhecê-los. Nós estaremos iniciando agora, a partir do dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, a nossa expedição Atacama 2015. E para maiores informações, basta você ligar para 4299720891 informando a esse e-mail e enviaremos o roteiro com todos os detalhes dessas maravilhosas expedições. Nosso comboio está quase formado, mas ainda temos algumas vagas. Portanto, entre em contato conosco e você vai fazer uma viagem realmente fantástica. Além dessa atração que você acabou de ver aqui no nosso programa, você estará percorrendo todo o norte da Argentina, que é um lugar realmente fantástico. Vai estar atravessando a Cordilheira dos Andes. Maravilhosa. E depois, as demais atrações lá do deserto Atacama. Portanto, ligue 4299720891 e vamos juntos viajar aí para o deserto do Atacama. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos ver a entrevista que gravamos com o Eros de Freitas, ele que é diretor da Funtur, Fundação de Turismo aqui de Ponta Grossa, e vai nos falar aí sobre o trabalho realizado nesta fundação. Nós voltamos já. Música Música Música